Sozinho com meus pensamentos, com o busão lotado Quando chego no trabalho, nunca tô atrasado Se eu perder o meu emprego, sei que eu tô lascado Tio invejoso me odeia, por quê? Não foi nem bote, nem sorte Eu tô com a nega de porte Só se camufla, o tempo não volta Sabe, né, trota, aproveite o agora E foca no seu, amanhã não conheço Não queira ser eu Mas na Baixada Santista, só gata Cusca e saravidade bacana Plante o que for, que quiser colher Mas vou pra praia, que hoje é sabadão Agora eu dou trabalho Até em alto mar Só combo de red Ao black, gold e valentine Então respeita Segura, porque aqui a Baixada É os moleque Tá envolvido, só jogando As pedrada